Quando ele começa a bater, que ele... Ele pegou agora, não foi? Pegou, é só voltar pro apogador. Arrumação de corno do diabo. Daqui a pouco nós estamos na beira. Vamos caçar lá pro Guarajá, é? Ah, pra casa de Endalvo. Não! Alu dia! Ai! Ih! Ó... Rho... 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 final de caçada nossa negaça aqui consegui abater um aqui ainda consegui abater um ali parceiro ali consegui abater mais três e o outro ali mais dois já mostra aí gostar do vídeo eu gostei é isso aí a galera do canal caçada do de padarça branca que rendeu em parceiro barriga e salvou a caçada porra de negaça aqui dentro colocar aqui um dois três quatro cinco seis e aí e aí e aí Obrigado.